Então, vamos lá. A Crede Pago bloqueia todo o valor devido do limite do cartão? Não, 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 não. Então, é assim. O que é lançado da Crede Pago? A gente tem dois produtos, como eu te falei, com duas taxas distintas. A imobiliária, de acordo com o seu perfil de mercado, o seu nicho, o seu perfil de carteira, enfim, ela opta por uma ou pela outra, tem imobiliários que trabalham com ambas, e aí o que ela vai fazer? Ela vai nos informar o valor daquela alocação, certo? Vai colocar ali no nosso sistema e sobre esse valor da alocação vai ser aplicada essa taxa. E o lançamento, então, no cartão de crédito do cliente locatário é sempre o ano dessa taxa. Então, vamos supor ali que você tem uma alocação que gerou uma parcela para ele de R$100 ao mês, tá? Hipoteticamente aqui. Então, o valor dele é R$100 ao mês, portanto, o ano dele vai custar R$1.200 em 12 parcelas iguais, com certeza, dos R$100 no mês dele. Então, nós lançamos anualmente e vamos renovando automaticamente ao longo da permanência dele, da vigência daquela alocação. Por que é feito anualmente? Filipe já completando aí a resposta. Porque nos aniversários, normalmente, você deve aplicar algum tipo de reajuste, né? Da tua alocação. PM, ou algum valor formal, algum valor negociado. Então, para que isso possa refletir na sua fiança para o ano subsequente, a gente consulta você, você me informa se incide um reajuste ou não, e faz a atualização em cima do ano subsequente dele. Isso pode ser por 12 meses, 24, 30, 10 anos, pelo tempo que ele quiser permanecer com a alocação vigente com você, com a nossa garantia alocativa.